Senhor Presidente, sem dúvida que o ministro Gilmar Mendes, ao contraditar até frontalmente o voto da eminente relatora Ellen Grace, se ouve com muito brilho. Fez um estudo mudente, cuidadoso, muito bem fundamentado. Muito bem fundamentado, tanto quanto a relatora da denúncia, o ministro Ellen Grace. Sem embargo, do voto divergente, eu mantenho uma metodologia de votação nesses casos, de oferecimento de denúncia. Eu procuro ver se a peça acusatória, subscrita pelo Ministério Público, guarda conformidade com os artigos 41 e 395 do Código de Processo Penal. São os meus parâmetros, as minhas balizas para examinar a idoneidade da peça acusatória na perspectiva do seu recebimento ou não como peça inaugural do processo penal. Quando eu vou ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o que encontro? As seguintes balizas. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias. A qualificação do acusado, o esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo. A classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Isso, naturalmente, para viabilizar o pleno conhecimento da acusação, viabilizar ao acusado. O pleno conhecimento da imputação ou das imputações, que lhe são encrepadas, de modo a viabilizar o contraditório e a ampla defesa. De modo a viabilizar a defesa, as garantias constitucionais do processo, a que chamamos de contraditório e ampla defesa. E o artigo 395, também é que é de todos conhecidos, que contém algumas impropriedades, digamos assim, em que não pode incorrer o Ministério Público na sua peça acusatória. A denúncia ou queixa será rejeitada, diz o Código de Processo Penal, quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal e, finalmente, faltar a justa causa para o exercício da ação penal. Eu também analiso a peça acusatória, à luz, do que me parece ser o sentido real do artigo 129, inciso I da Constituição, cuja dicção também é conhecida. São funções institucionais do Ministério Público, promover privativamente a ação penal pública, na forma da lei. Já li a lei, agora, pelo menos, a processual penal. E esse artigo, que faz do Ministério Público o Dómino Gilites, o titular da ação penal pública incondicionada, acarreta para ele uma grande responsabilidade, um cuidado especial, sob pena de o Ministério Público incorrer em leve andade ou até em falta de preparo e incompetência para ajuizar uma peça acusatória que, em princípio, se destina à instauração de um processo penal contra alguém com todas as suas indesejáveis sequelas ou seus conceptários indesejáveis. Mas, quando o Ministério Público se sai bem na sua empreitada acusatória, me parece que ele tem como que uma espécie de direito à oportunidade de, na instrução criminal, demonstrar o quanto é legado na peça vestibular da ação. Então, é fazer jus ao Ministério Público reconhecer o seu poder, dever de ir na instrução criminal comprovado a demonstrar tudo o quanto afirmado na peça inaugural do processo. Eu não gosto também do exordial. Então, na peça instauradora da ação penal. E aqui, Sr. Presidente, nesse juízo que não pode deixar de ser prefacial, eu me limito a comprovar ou verificar se o Ministério Público relatou fatos que, em tese, são constitutivos de crime e se ele, o Ministério Público, também na sua peça de denúncia, conseguiu indicar, apontar indícios idôneos, indícios suficientes da autoria desses fatos teoricamente descritos pela lei penal como delitos, como crimes. E a conclusão aqui chego, mesmo reconhecendo o excelente trabalho, o excelente voto do Ministro Gilmar Mendes, que foi muito bem acompanhado pelo Ministro Toffoli, no mesmo tom de consistência. Eu, no entanto, me impressiono negativamente quando leio negativamente em relação aos dois pontos de vista contrários ao da ministra L. Eu encontro dois fatos que me impressionam negativamente, fatos em desfavor do denunciado. Um deles é o que a Suprema Corte da Índia tem chamado de ingredientes sobre modo desfavoráveis para o acusado. é uma combinação perversa de salários baixos com descontos de parcelas desses salários por efeito de dívida contraída pelo trabalhador, dívidas contraídas junto ao empregador, por bens, portanto, fornecidos pelo empregador. porque isso termina se traduzindo o que o Código Penal chama de cesseio à liberdade de locomoção pelo contraimento de dívidas. é a parte final do artigo 149. Reduzir alguma condição na lavória escrava que é submetendo a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, que é sujeitando a condição degradante de trabalho, é agora a parte que mais me interessa, que é restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou proposto. E nós sabemos que essa essa assunção de dívida perante o empregador por fornecimento de bens até elementares, botas e elementares, botas, alimentos, nada é mais elementar do que o alimentar, chapéu e coisa que o valha. E aqui nós sabemos que é uma forma clássica de escravização ou de redução à situação análoga à de escravização, à de escravo. É uma forma clássica, todos nós sabemos que isso é um meio de impedir, não só de restringir a liberdade de locomoção do empregado, como de dificultar sobre o modo que ele procure um novo emprego, porque fica submetido a essa dívida que no fim vai se acumulando, se acumulando e se torna mais das vezes se torna impagável. Bem, mas um outro fato me impressionou negativamente contra o denunciado e já foi referido pela ministra Carmen, Carmen Lúcia. É que na denúncia eu também encontro aquela passagem as páginas de número 10 no tópico de número 24 da peça acusatória e o que se lê é isso. O texto de lavra do próprio acusado revela, sem sombra de dúvida, concepção nitidamente discriminatória e a admissão explícita de que, dependendo de sua posição social, sertanejo, paraíse ou índio, desaparece o crime de reduzir alguém à condição análoga a de escravo, desaparecendo a situação degradante, mesmo que caracterizados os fatos, como articulados nessa denúncia, então, só sendo possível essa acusação pública, se a vítima fosse, aspas, um adolescente criado em uma bela mansão no Lago Sul, em Brasília. Claro que o eminente advogado já externou também seu ponto de vista, mas já aqui no inciso de número 23 está dito. Por fim, válido ressaltar trecho das informações prestadas pelo senador João Batista de Jesus Ribeiro, as folhas tantas, no processo administrativo junto ao Ministério Público Federal, vejamos, aspas, toma-se a liberdade de citar o seguinte exemplo, tirar um adolescente criado em uma bela mansão no Lago Sul, em Brasília, e levá-lo para trabalhar no interior do Pará, fazendo dormir em uma rede num rancho de palha sem parede, a tomar banho no rio, a beber água corrente do córrego, aí vem a urinada fecar no mato, sem dúvida, sem dúvida, expulam a uma situação degradante e a condição análoga de escravo. Se, contudo, o mesmo adolescente fizer tudo isso espontaneamente, movido pela proposta de salário que irá receber, a conclusão é outra. porém, a primeira hipótese, caso seja protagonizada por um sertanejo paraense ou por um índio, não é condição degradante, podendo, porém, caracterizar trabalho escravo, mas por outro motivo. Ou seja, segundo o Ministério Público, o acusado tem uma concepção do que seja situação degradante de trabalho ou trabalho escravo, que varia de acordo com a condição social do trabalhador. Uma espécie de raciocínio que eu poderia traduzir com toda a venha com essas palavras. Se o trabalhador é miserável, que se lhe impõe uma condição de trabalho miserável. Bem, eu termino, Sr. Presidente, dizendo o seguinte, que, com todo respeito, se por acaso eu encontrar um pássaro preso numa arapuca eu liberto o pássaro imediatamente. Eu não vou me perguntar se ele corre o risco de cair em uma outra arapuca, porque o risco é uma possibilidade. Pode acontecer ou não. Mas a primeira arapuca é uma realidade e eu não tenho o direito de ignorar essa realidade e menos ainda de combatê-la eficazmente. Por isso, Sr. Presidente, todas as venas que pensam diferentemente, eu recebo a análise. Sr. Presidente, estamos a cogitar de tipos penais que não admitem a forma culposa. Estamos aqui a falar do tipo do artigo 149, que não é um tipo aberto. Não é um tipo aberto. Tem balizas, tem núcleos e esses núcleos, considerados sentido vernacular, direcionam algo que afaste no tocante ao prestador do serviço a liberdade. conduz a algo que implique quanto ao prestador de serviços a ausência de manutenção da respectiva dignidade. E aí nós constatamos que alude o preceito a submissão a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva que é sujeitando-a a condições degradantes de trabalho que é restringido por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou proposta. A matéria fática em termos de elementos, elementos indispensáveis, elementos indiciários indispensáveis ao recebimento da denúncia foi exposta e diria foi escancarada pelo ministro Gilmar Mendes e ressaltada pelo ministro Dias Toffoli quando sua excelência se referiu e isso também está no memorial se referiu a uma prestação de tempo de tempo muito exígua considerado um mês considerado um mês e pouco esclarecendo inclusive a defesa que não seriam aproximadamente 35 trabalhadores mas 38 trabalhadores e somente três teriam mais de um mês de serviço presidente podemos cogitar na espécie de coação física o vocábulo submeter conduz a coação física a resposta meu ver negativa tratava-se inclusive de uma propriedade que estava do de um povoado seis quilômetros apenas podemos cogitar de coação moral mas presente elemento subjetivo nas condições do mercado de trabalho na localidade a ponto de concluir que haveria a submissão dos prestadores de serviço a meu ver presidente não prossegue o conceito e cogita da sujeição sujeição por livre e espontânea vontade daquele que precisa da fonte do próprio sustento não sujeição a que imposta pelo tomador dos serviços a restrição a restrição a presente na cláusula final da cabeça do artigo 149 que é restringido qualquer meio em sua locomoção aí vem em razão da dívida contraída para com o empregador ou proposta adiantamento presidente adiantamento ou às vezes para deixar até na origem na casa para sustento de filho de familiares adiantamento quanto a proteção do próprio trabalhador a possibilidade de ser cobrado quanto ao equipamento de proteção se resolve em outro campo mas podemos cogitar de dívida quando o espaço de tempo da prestação de serviços foi de um mês ou pouco mais de um mês o tempo que o significado do preceito é outro o alcance do preceito é outro isso revela ouvir inclusive o ministro Carlos Ayrus falar de dívida impagável eu não creio que em termos de adiantamento para um serviço temporário de bater ou roçar pasto pragado né que esse adiantamento pudesse chegar a uma dívida que implicasse ou resultasse na submissão do prestador dos serviços e veja presidente o tipo definido no artigo 149 é um tipo de gravidade maior tanto que se prevê para ele uma pena de dois a oito anos dois a oito anos de reclusão um outro tipo que também é mencionado em termos de classificação do procedimento na denúncia o tipo do artigo 203 né frustrar direito assegurado pela legislação do trabalho se tivéssemos apenas isso a maioria dos trabalhadores dos empregadores no Brasil estariam a incidir na prática delituosa no que a sonegação não é a menor dúvida tanto que a justiça do trabalho está a sobrecarregada de processo a sonegação de direitos trabalhistas mas aí o preceito exige mais existe a fraude ou violência e não podemos considerar dos elementos que foram expostos já não me lembro do voto da ministra Helen Grace não podemos cogitar diante desses elementos indiciários não podemos cogitar quanto a sonegação de direitos trabalhistas que repito a realidade do Brasil não é a realidade das capitais repito no interior do Brasil é uma constante não podemos cogitar nem da fraude nem da violência que é a manifestação que vicia à vontade o ato praticado artigo 207 presidente aversar o aliciamento aliciamento trabalhadores de um local para outro do território nacional pressupõe distância que distância a distância que ouvi e consta ressaltada seria da localidade denominada boa vista de 6 km passível de ser percorrida a pé já no congito do meio de transporte do interior que é a bicicleta aliciar trabalhadores com o fim de levá-los de uma para outra localidade do território nacional para uma prestação de serviço balizada no tempo uma prestação de serviço de bater ou roçar pastos uma prestação de serviços que no caso concreto teria se projetado por um mês ou pouco mais de um mês presidente receio muito que eu tenho visto no supremo em termos de ações e nós só julgamos aqueles que detêm a prerrogativa de forofica imaginal que deve ocorrer no Brasil afora em termos em que se potencializa às vezes o descumprimento de obrigações trabalhistas a ponto de se ter um enquadramento nesses tipos penais que repito reclamam um elemento subjetivo que é um dolo que não se satisfazem com a simples culpa é uma notícia presidente da prepositeira de uma ação civil pública talvez considerada meio ambiente e não pode se não se pode exigir no interior do Brasil por exemplo sanitários em condições de higiene que às vezes não se tem nem na cidade geralmente o que ocorre já que quase sempre são homens que trabalham é a busca da moita para se atender às necessidades fisiológicas vou pedir venha presidente aqueles que recebem a denúncia e prometi a vossa silência que não falaria muito mas hoje eu estou com crédito já que no processo anterior só utilizou dois vocábulos vou pedir venha para acompanhar a divergência e não estou fazendo crítica a ninguém presidente não só dizendo que tenho crédito do governo para no caso não receber a denúncia os elementos indiciários a meu ver não são suficientes no que podem simplesmente revelar a realidade do campo para concluir que não há base para esse recebimento e portanto a rejeito senhor presidente as regras legais que tipificam os crimes de redução a condição análoga de escravo de frustração de direitos assegurados por lei trabalhista e de aliciamento de trabalhadores de um local para outro do território nacional integram e compõem como cláusulas de efetivação e concretização no plano penal o núcleo essencial de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana como aqui já foi salientado a República Federativa do Brasil em seu perfil democrático apoia-se dentre outros fundamentos estruturantes na dignidade da pessoa humana e no valor social do trabalho a dignidade da pessoa humana nós sabemos considerada a centralidade desse princípio essencial representa um significativo vetor interpretativo um verdadeiro valor fonte que conforma e inspira todo ordenamento normativo inclusive no plano penal vigente em nosso país e que traduz de maneira bastante expressiva um dos fundamentos em que se assenta entre nós a ordem republicana e democrática consagrada pelo sistema de direito constitucional positivo do outro lado o valor social do trabalho tal a sua importância não apenas como fundamento que dá suporte ao estado democrático de direito mas representa um parâmetro a ser observado quer no desenvolvimento das atividades econômicas quer na própria concepção da função social da propriedade rural tanto que o artigo 186 da Constituição da República estabelece que a função social da propriedade imobiliária rural só se terá por satisfeita se presentes e atendidos cumulativamente determinados requisitos um deles consiste precisamente na normalidade das relações de trabalho existentes no âmbito daquele fundo vale dizer daquele imóvel rural em ordem a que situações favoráveis ao trabalhador notamente ao trabalhador rural sejam efetivamente estabelecidas e observadas nós sabemos senhor presidente que o Brasil o estado brasileiro tem sido atento tem estado atento a esse gravíssimo problema que essas normas de direito penal buscam definir e reprimir seja seja no âmbito do nosso direito interno quer na esfera constitucional quer no plano infraconstitucional como também nas relações que o Brasil tem assumido de modo inteiramente responsável perante a comunidade internacional e sabemos que a preocupação da comunidade internacional com o trabalho escravo ou com o trabalho análogo a condição de escravo com a redução de alguém a condição de escravo essa preocupação tem sido externada em diversos compromissos internacionais que o Brasil celebrou ou subscrevendo-os imediatamente ou a eles aderindo posteriormente como a convenção sobre a escravidão de 1926 que determinava já no âmbito da então recém-constituída Organização Internacional do Trabalho que surge exatamente em 1919 a partir do 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 da Conferência de Versalhes mas já em 1926 a Convenção sobre a Escravidão dispunha que fossem tomadas pelos Estados partes como o Brasil todas as medidas necessárias para evitar que o trabalho forçado ou obrigatório produzisse condições análogas à da escravidão posteriormente em 1930 também sempre no âmbito da OIT sobrevém a Convenção sobre o Trabalho Forçado que o Brasil subscreveu em 1949 também o Brasil participa da Convenção sobre a Proteção do Salário que determina não apenas o pagamento regular e pontual do trabalho mas proíbe sistemas de pagamento que privem o trabalhador da real possibilidade de deixar o emprego chegando posteriormente a 1957 com a Convenção 105 de 1957 uma convenção internacional sobre a abolição do trabalho forçado com uma série de medidas destinadas não só a prevenir mas também a reprimir esse tipo de ilícito comportamento por parte de empregadores o trabalhador merece respeito senhor presidente o trabalhador merece respeito quer por parte do Estado quer notadamente por parte do seu empregador e não pode sofrer tratamento que lhe dispense condições degradantes que só fazem avilutar a sua essencial dignidade pessoal nada justifica nada justifica qualquer que seja a motivação de ato tão repugnante geralmente fundado em incontrolável avidez de lucro e por lucro a imposição a trabalhadores notadamente no âmbito rural de condições precárias de higiene de condições insuficientes à satisfação de suas necessidades vitais como alimentação água e abrigo adequados não ranchos insalubres não jornada excessiva e forçada como relata a peça acusatória do Ministério Público fundada em relatório elaborado pelo Grupo de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho que é verdade contém determinadas observações que fogem a função estrita de uma peça como essa como aqui mencionaram os eminentes ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli mas de qualquer maneira há nesse relatório do Grupo de Fiscalização Móvel dados mínimos que permitem reconhecer que a denúncia oferecida pelo Ministério Público se sustenta em bases mínimas que viabilizam a formulação quanto a ela de um juízo positivo de admissibilidade eu tenho aqui a peça acusatória já li algumas vezes e o teor das acusações faz-me relembrar o velho Joaquim Nabuco que já na segunda metade do século XIX numa obra clássica um pequeno trabalho denominado o abolicionismo expandia formulava fazia algumas reflexões que o meu juízo ainda guardam uma impressionante atualidade precisamente em face do problema do denominado escravagismo contemporâneo e Joaquim Nabuco nessas reflexões nessas considerações sobre o trabalho servil destacava então que não bastaria tão só a concessão a outorga pura e simples de liberdade aos escravos ou de supressão dessa prática nefanda mas era necessário que o Estado adotasse outras medidas objetivando neutralizar situações de inadmissível ofensa à dignidade pessoal daqueles que emprestam a sua força de trabalho de eliminar condições laborais degradantes viabilizando assim a plena emancipação dos trabalhadores e a peça acusatória que o Ministério Público Federal oferece demonstra que essas reflexões que essas lições ainda não teriam sido observadas por determinadas pessoas por determinados empresários rurais hoje o Brasil evoluiu de modo tão positivo nesse domínio social não apenas incorporando o nosso direito interno textos internacionais que destacam o caráter de fundamentalidade desses direitos inclusive na área social como são expressões desses compromissos que o Estado brasileiro tem assumido não só o Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais a que o Brasil aderiu posteriormente ele foi celebrado sob os auspícios das Nações Unidas em 66 mas o Brasil somente a ele aderiu algumas décadas depois pois não eu tenho a oportunidade de citar no meu voto exatamente que a própria a ONU por vários órgãos tem chamado atenção para os déficits dessa imprecisão quer dizer o conceito elástico adotado acaba trazendo para essa ideia do trabalho escravo algumas imprecisões o que dificulta o seu combate efetivo e essa é a minha tese quer dizer o Estado está obrigado a criar inclusive modelos institucionais próprios para esse tipo de atividade e outras que existem por exemplo roça de pasto colega aquilo que envolve a sazonalidade que daria proteção a essas pessoas é claro que há um quadro de despoteção como eu narrava no meu voto lembrando o episódio de Alagoas que as pessoas acabam não tendo outra alternativa a não ser aceitar a oferta de trabalho se desfazam diante da existência de um quadro de total desempenho de abandono em determinados locais do país a vulnerabilidade é evidente então aí no caso era para um trabalho específico a discussão que hoje existe na do rei de ferenda sobre por exemplo a criação de cooperativas para enquadrar esse tipo de o problema aqui é a questão do enquadramento do tipo penal todos nós estamos de acordo com a necessidade de combater tanto o trabalho escravos como também as condições degradantes eu estou chamando a atenção me chamou a atenção inclusive para a ideologia desse debate porque porque há inclusive uma portaria uma resolução focada no trabalho rural se nós pegássemos essa radiografia e trouxéssemos para o trabalho urbano por exemplo da construção civil pelas razões específicas o início de uma obra certamente não haverá lá apartamentos para que as pessoas morem em algumas obras até encontramos essa situação mas a realidade é dura a realidade é no início de um processo assim como também nessas áreas de pioneirismo a abertura de áreas e tudo mais isso não é um quintal nós estamos falando de áreas densas então imaginar uma estrutura de saneamento aí me parece realmente que é fugir demais da realidade não que a norma tenha que estar casada com a nesse caso nós já até falávamos no episódio passado da missão da lei de transformação de criar novas culturas e aqui obviamente o que se quer é alguma forma de regularização mas se bem por exemplo na área urbana o trabalho portuário ele é todo peculiar não é por conta da você conhece bem o presidente conhece bem a realidade de centros por exemplo isso foi certamente do Rio de Janeiro e por isso há uma região especial todo um tratamento especial para isso é disso que nós estamos a falar em tempo recente eu ainda era advogado geral da União o ministro Luiz Dulce capitaneou um grande acordo subscrito pelos empresários da área de cana-de-açúcar e os trabalhadores da cana-de-açúcar exatamente no sentido das especificidades daquele tipo de trabalho aquele tipo de serviço prestado a sazonalidade as circunstâncias que foi pactuado foram meses de discussões e aí o Estado realmente mostrando o bom serviço que ele pode prestar a sociedade no sentido de viabilizar soluções soluções para determinadas situações cuja realidade não é homogênea não é homogênea com o trabalho urbano o ministro Gilmar Mendes tem toda razão quando destaca este déficit de proteção que efetivamente existe não obstante os compromissos que o Brasil assumiu quer perante a sua própria ordem funcional que é no âmbito externo com o professor Fernando Henrique o nosso país subscreveu o protocolo adicional de São Salvador a convenção americana de direitos humanos em matéria precisamente de direitos econômicos sociais e culturais uma vez que a convenção o pacto de São José praticamente destacava os aspectos referentes aos direitos políticos e aos direitos civis deixando de lado os direitos econômicos sociais e culturais o que veio a ocorrer a ser complementado mas é claro há resoluções do próprio Conselho Econômico Social das Nações Unidas nessa matéria e há questões gravíssimas que são destacadas inclusive pelos meios de comunicação a propósito de empresas do time interamericanas que contratam trabalhadores em alguns países que na verdade não observam as regras do do trabalho justo da prática laboral justa ao contrário restringindo de maneira extremamente onerosa os direitos sociais da classe trabalhadora agora é preciso realmente caminhar é preciso construir soluções que tornem plenos esses direitos sociais agora a realidade nossa é uma realidade difícil mas não me parece que não pode ser invocada para justificar práticas criminosas mas de qualquer maneira senhor presidente as observações que o eminente ministro Gilmar fez acompanhadas ao menos em parte pelos eminentes ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio vão permitir ao tribunal vão permitir ao tribunal que no julgamento desta causa penal considerem esses diversos aspectos ser extremamente extremamente relevantes então senhor presidente eu pedindo venha aos que não recebem a denúncia eu entendo que a peça acusatória ela tem um contra-suporte em dados probatórios mínimos que justificam nesta fase proambular a formulação de um juízo positivo de admissibilidade e por isso mesmo senhor presidente eu recebo a denúncia eu pedi vênia adulta maioria e pedi vênia a divergência porque a minha posição é uma posição intermediária vou apreciar brevemente alguns aspectos tem razão o ministro Gilmar Mendes quando se faz todas essas considerações de ordem geral realmente que deve ser levada em consideração também no julgamento final desta causa em relação a observação muito bem posta pelo ministro Dias Toff de fato o estado aqui atuou rapidamente e atuou rapidamente porque havia uma situação de crime teoricamente de crime não foi um favor que o estado fez foi uma obrigação que o estado assumiu e executou porque verificou que havia uma situação objetiva que constitui em tese crime ou crimes em relação a autoria do denunciado João Rebido não tenho dúvida nenhuma porque não obstante ele não tivesse atuado imediatamente ele tinha aquilo que na doutrina se chama o domínio da ação ou das ações finais ele era o dono da empresa ele determinou as ordens ele conhecia a situação ele poderia ter evitado isso e na verdade tudo foi realizado em termos hipotéticos da denúncia ainda baseado em indícios ele poderia ter evitado portanto ele comandou ele tinha o domínio da ação das ações finais que enfim em tese configurou o delito daí porque me parece preenchido o requisito do dolo pelo menos para este efeito de recebimento da denúncia a doutrina quando faz uma explicação ou dá uma explicação a respeito dessa teoria do domínio dos fatos ela invoca um exemplo muito interessante de um chefe de quadrilha que planeja um ato ilícito contrata as pessoas para praticar o ato ilícito não dá dissipador o ato ilícito imediatamente mas evidentemente que comanda os fatos em relação aos quais tem uma situação de domínio é o que me parece que sucedeu em tese neste caso eu não vou receber em relação aos crimes previstos no artigo 203 e 207 porque não me parece baseados em elementos suficientes dos documentos que suportam a denúncia eu vou meter ao recebimento do crime previsto no artigo 149 caput em duas ações específicas primeiro a sujeição a condições degradantes de trabalho realmente como estou aqui em vários depoimentos eles foram alojados em um barraco de palha aberto nas laterais sem piso mal iluminado mal iluminado não havia iluminação ainda se dava através de uma lamparina improvisada pelos próprios trabalhadores eles não tinham sabonete o chão era de barro eles não tinham água para beber água era recorrida recorrida no tórrego que eles chamam de caiano etc em suma conduções degradantes de habitação iluminação higiene etc e segundo porque na verdade houve em tese uma restrição à locomoção dos trabalhadores em razão de dívida contra ele com o empregador e aqui a doutrina faz uma observação muito interessante que esta última ação é considerada a mais grave delas sobretudo nos casos últimos que me parece que sucede aqui em que há um artifício eles dizem o empregador se vale de um artifício razoavelmente complexo para disfarçar a exploração desumana da vida sujeito ativo cria ardilazamente uma situação apta a terminar o cantor do sujeito passivo pagando-lhe salários de risório pagando-lhe juros distorcidos ou pagando-lhe valores desproporcionais por bens necessários à subsistência e honrar a entrega a terceira com o fornecedor de tal modo que eu não possa comprar mais nada de outra pessoa assim de forma insidiosa o outro tenta conferir um verniz de legalidade à dívida e com base nela restringe ao ofendido a capacidade de se colocar no vento a outro local libertando-se do julgo do seu senhor e nisto eu levo em consideração um fato importante que está aclarado em várias questões não obstante alguma vez tivesse recebido um adiantamento a forma de contra prestação do trabalho não era salário mensal mas era diária e eles todos dizem que não haviam recebeu diária alguma na data em que houve a autuação em outras palavras eles estavam até então possibilitados pelo meu recebimento da diária por senso das dívidas contraídas em razão das faltas desses elementos essenciais a uma certa subvenção não queriam exigir no caso que eles tivessem aqui apartamentos ou coisas eminentes mas aquilo não é necessário uma substância quando eles não podiam ter escapado do julgo dos denunciados porque não tinham diária ou melhor não haviam recebido diária algum e portanto não tinham dinheiro para se locomover nesses temas eu recebo em parte a denúncia e proclamo o resultado do julgamento o tribunal recebeu a denúncia um dos votos do ministro presidente que a recebia em parte e dos ministros Gilmar Mendes Dias Toffoli Marco Aurélio que a rejeitava está encerrada a sessão